E no BBB 23 a Kate subiu novamente no Toro Mecânico para tentar quebrar os recordes das meninas E até que dessa vez ela foi bem pra caramba e conseguiu atingir o terceiro lugar Ela ficou quase um minuto pendurada resistindo bastante ao Toro Mecânico Mas no final não conseguiu se segurar mais e acabou soltando do Toro Mecânico e caindo com tudo Gustavo estava torcendo para que ela conseguisse bater o recorde e ficou incentivando ela a todo tempo Mas infelizmente ela não conseguiu e atingiu só o terceiro lugar Deixe aqui abaixo nos comentários se você acha que alguém vai conseguir bater o recorde de Bruna Grifão no Toro Mecânico E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like e daqui a pouco tem mais vídeos de BBB Tudo que está rolando na casa pra vocês E aí E aí E aí Tchau, tchau.